E aí Eu vou te dar um pouco! Não vai ficar mais para a sua vida! Sai de fora! Vamos lá! Eu acho que é minha batida! Fala tudo! 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 Isso aqui vai te botar para cima! Ah! Quero um tempo parar agora! Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Sai fora! Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Gostei acredita! Vida pru... Fala! Isso aqui vai te botar pra cima. Impulso de velocidade! Sai pra lá! Avento, boludo! Pra trás! Avento dos Abate tudo 3, 2, 1 Voltada 3 Voltada 3 Sai fora Todo mundo mexendo, galera Vem, vc Vem, vc Vc Assim não Estou em cima. Passa um fio. Passa um fio. Passa um fio. Passa um fio. Passa um fio.